Eterno, eu quero rolar no seu céu, pode ser o seu inferno, Vem na divina comédia humana, onde nada é eterno. Hora de leis, ouvir estrelas, certo pedejo o senso, eu vou ser o seu inferno e canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Hora de leis, ouvir estrelas, certo pedejo o senso, eu vou ser o seu inferno e canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Que vida comércio, mano Valeu, Inter Valeu É, valeu É demais, hein Tu cantou